Eu ainda era um menino Quando saí lá do meu sertão Vim pra cidade pra tentar a sorte Mas os meus sonhos foram todos em vão Nesta cidade não estou sozinho Mora comigo uma grande saudade Ainda quero rever minha terra E matar essa imensa saudade Cidade grande eu sou tão pequeno Passei o tempo te vendo crescer Os meus amigos estão me esperando Só voltarei quando eu vencer Sinto saudade do interior Pro meu sertão eu vou voltar, eu vou Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Quero trazer agora pra cantar comigo Meu grande amigo Alex Caldera Deixa comigo Cristiano Neves Tamo junto e misturados Eu ainda era um menino Eu ainda era um menino Quando eu saí lá do meu sertão Vim pra cidade pra tentar a sorte Mas os meus sonhos foram todos em vão Nesta cidade eu não estou sozinho Trago comigo uma grande saudade Ainda quero rever minha terra E matar essa imensa saudade Cidade grande eu sou tão pequeno Passei o tempo te vendo crescer Os meus amigos estão me esperando Só voltarei quando eu vencer Sinto saudade do interior Pro meu sertão eu vou voltar, eu vou Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Passei o tempo até hoje Eu quero ver os pillars A TV news A TV news Música